3, 2, 1, let's go! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada! Estamos iniciando mais uma edição do Boletim Colorado, a terceira edição da nossa agenda semanal no canal do Inter no YouTube, que nessa semana tem como primeiro assunto o sorteio da fase de oitavas de final da Comebol Libertadores. Em busca do tricampeonato continental, o Inter avançou da fase de grupos na liderança da chave B e enfrentará em jogos de ida e volta ao River Plate na luta pela classificação às quartas de final da América do Sul. O Colorado disputará o jogo de ida no estádio mais monumental na Argentina, Buenos Aires, no dia 1º de agosto. E na semana seguinte, no dia 8, o Beira Rio recebe a partida de volta. Expectativa de casa cheia, um clássico continental, confronto de dois gigantes, que decide quem avança e seguirá entre as oito melhores equipes do continente. O River Plate, inclusive, foi vice-líder da sua chave, a chave D, que contava também com o Fluminense, além de The Strongest e Sporting Cristal. A campanha colorada na Comebol Libertadores registra três vitórias e três empates em seis jogos. O Inter é o único time brasileiro invicto na competição e assegurou sua vaga após uma vitória de 3x1 sobre o Independiente Medellín. Dentro de casa, no Beira Rio, o jogo teve um gol de Maurício e dois de Luiz Adriano para o Clube do Povo. Até o mês de agosto, com a retomada da Comebol Libertadores, o Colorado tem o calendário livre para focar no Campeonato Brasileiro. Em confronto da 14ª rodada nacional, o Inter foi derrotado fora de casa por 2x0 pelo Fluminense. A partida, disputada às 16h do último domingo, encerrou uma fase de 10 jogos da invencibilidade do time de Mano Menezes, e contou com dois gols marcados no primeiro tempo pelo time da casa. Germán Cano, em finalização de dentro da pequena área, e Gabriel Martinelli, de cabeça, marcaram para os Cariocas. A partida ainda foi a primeira de Enervalência com a camisa colorada, e agora fica a expectativa pela estreia do Equatoriano no Beira Rio, no jogo do próximo domingo contra o Palmeiras no Gigante. Mas antes de projetar a 15ª rodada do Brasileirão, a gente também analisa o momento do Sub-17 do Internacional, que tem pela frente compromisso tanto do Campeonato Brasileiro quanto no gauchão da categoria. Nessa terça-feira, os juvenis do Celeiro de Ases enfrentam o Corinthians fora de casa na 2ª rodada do Brasileirão Sub-17. Na estreia, no CT de Alvorada, o Inter empatou em 2x2 com a equipe do Fluminense, em confronto bastante movimentado, com gol de artilheiro e goleiro pegando pedras. Os visitantes largaram em vantagem no confronto, mas ainda no primeiro tempo, o Colorado chegou ao gol de empate. Ele foi marcado por Ricardo Matias. Jogador de seleção Sub-17, que já integra a categoria Sub-20 e segue sendo decisivo no juvenis. Contra o Fluminense, ele aproveitou uma boa jogada feita por Gustavo Lima e dentro da pequena área, e para o artilheiro, dominou e com a bola ainda no ar, deslocou o goleirão para marcar o aulho. O Colorado virou o jogo no começo da etapa final, com gol de Bernardo. O capitão aproveitou um rebote de escanteio batido por Bahia, e após a zaga afastar parcialmente, marcou 2x1 no CT do Senhor de Águas. O Fluminense chegou a empate com o Kelvin e cresceu nos minutos finais de partida, inclusive nos acréscimos tendo um pênalti assinalado a seu favor. Foi então que a estrela do goleiro Henrique Menk brilhou mais uma vez. Ele, que na semifinal do gauchão Sub-17 contra o Gramadense, já havia defendido uma cobrança de pênalti, cresceu para cima do marcador, acertou o canto da batida de Matheus Pedro, e garantiu um ponto importante para o semelho de águas na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-17. Além do jogo dessa terça-feira contra o Corinthians, a semana também reserva o início da disputa da final do gauchão Sub-17 para o Internacional. No sábado, no CT de Alvorada, o Colorado enfrenta o seu maior rival no jogo de ida da decisão da categoria. Depois de eliminar o Gramadense na semifinal, o Inter já garantiu, além da vaga na decisão, lugar na Copa do Brasil Sub-17 de 2024. A finalíssima do gauchão Sub-17 acontece no outro sábado, dia 22, com o mando do rival no CT Hélio Dourado em Eldorado do Sul. Já nas Gurias Coloradas, enquanto o profissional segue trabalhando já de olho na disputa inédita da Comebol Libertadores Feminina, as categorias de base receberam boas notícias, já que, primeiro no Sub-20, a atacante Alice foi convocada para período de treinos que acontece nessa semana da Seleção Brasileira em Porto Alegre. Antes dela, Mari Ribeiro, goleira, Ana Luíza e Dani Teixeira, meio campistas, Carla e Guta, zagueiras, e atacante Priscila, já haviam sido chamadas pelo técnico Jonas Urias. Alice se junta elas, garantindo a presença de sete jogadoras do Inter na seleção feminina da categoria Sub-20 que tem como atual campeã brasileira, exatamente a base das Gurias Coloradas. Já na categoria Sub-15, a goleira Rafaela Sam foi convocada para um período de treinos que acontece no Rio de Janeiro entre os próximos dias 16 e 22 de julho. A categoria Sub-15 vai ser convocada por Simone Jatobá, técnica que também, comando Sub-17 do Brasil, outra categoria que conta com presença extensa de jogadores do Internacional. Repassadas as principais notícias da semana que passou no Internacional, a gente parte agora aqui no Boletim Colorado para o Momento Estrela Bet. A décima quinta rodada do Brasileirão começa com o líder em campo na noite de sábado. No Engenhão, o Botafogo enfrenta o Bragantino em partida prevista para as 21h e, embalado como está, seja sob o comando do antigo treinador Luiz Castro com Cláudio Caçapa Interino, ou agora diante da chegada de Bruno Laje, sempre há uma aposta interessante. O Alvinegro, time da Estrela Solitária, que vai abrindo bastante vantagem na ponta da tabela e recebe o Bragantino que, na última rodada, empatou os 100 gols dentro de casa com o São Paulo. E as apostas no Botafogo na Estrela Bet ainda estão com uma odd de 2.06, então fica a dica de acreditar no líder e, quem sabe, ainda dobrar o valor apostado. Já o domingo é dia de fla-flu no Maracanã. Enquanto o Flamengo vai a campo no meio de semana contra o Atlético Paranaense, na baixada pela Copa do Brasil, o Fluminense vai ter a semana livre para se preparar para o confronto. Os dois times separados por dois pontos na tabela. Na última vez que se enfrentaram na Copa do Brasil, nas oitavas de final, quem avançou foi o Flamengo, mas o Fluminense também tem um histórico interessante nos clássicos recentemente disputados. E por isso tudo, o empate pode ser um resultado bastante provável no clássico previsto para as 16 horas de domingo. E na Estrela Bet, as odds para o empate são de 3.46, promessa de um jogo movimentado, com o Flamengo um pouco mais desgastado, mas ainda com a derrota no Campeonato Carioca, engasgada para o torcedor rubro-neco. E para terminar, das grandes atrações desta 15ª rodada do Brasileirão, um outro clássico no Sudeste, mas em São Paulo. No Morumbi, o São Paulo recebe o Santos a partir das 16 horas, um jogo de times que vivem realidades diferentes na competição. Mas o São Paulo está envolvido na Copa do Brasil, enfrenta o Palmeiras nesse meio de semana no Allianz Parque, enquanto o Santos, que recentemente venceu o Goiás, primeira vitória com o Paulo Turra, também terá a semana livre para se preparar para o confronto. De todo modo, a diferença no nível das duas equipes tem sido bastante grande, e por isso, o São Paulo chega, sim, como favorito, e o favorito cuja vitória na Estrela Bad conta com a odd de 1.65, um resultado que não permite fazer um grande núcleo, mas uma aposta segura num clássico que sempre reserva grandes emoções e vale a pena ficar ligado. Clássico que acontece antes de Inter e Palmeiras, jogo às 18h30 no Beirarrinho, e o jogo que vai marcar uma novidade para a torcida colorada, vale sempre lembrar, porque a partir desse domingo, os lugares no antigo Boné, na altura do Portão 11 da Superior, no lado da Padre Cacique, passam a integrar a área livre da Superior, não são mais lugares deslocados, Inter oferecendo mais 1.700 lugares de área livre na Superior para sua torcida lotar o gigante, jogar junto nos desafios que o mês de julho, agosto e por aí vai, reservam no nosso calendário. Essa foi a terceira edição do Boletim Colorado por Estrela Bete. Internacional tem pela frente uma semana importante no masculino para se preparar antes do confronto contra o Palmeiras. Gurias coloradas em diversas seleções, representando a camisa vermelha e ainda para o Sub-17, semana de Clássico Nacional no Brasileirão e também de Clássico na decisão do Estadual. Na próxima semana, a gente retorna com a repercussão de todos esses confrontos e projetando o que mais estiver por vir no calendário do Clube do Povo. Clássico Nacional no Brasileirão Clássico Nacional no Brasileirão Obrigado.